em NFTs, que reunirá aí obras de 16 artistas locais em uma exposição coletiva que contará aí tanto com peças físicas, né, como também digitais de forma inédita, né. Gabi tá ao vivo agora, diretamente lá, e vai falar um pouco sobre isso, né Gabi? Bom dia! Oi Marília, bom dia! A você e a todos que estão acompanhando o Manhã da Gente, pois é, estamos aqui no Celeiro Alto Plano pra falar dessa exposição maravilhosa, excelente opção pras pessoas que gostam de apreciar a arte e que desejam conhecer um pouquinho mais. Essa é a primeira exposição de artistas nordestinos em NFTs, que vai conversar um pouquinho com a gente. Você testou com dois artistas aqui, que é Maria Duran e Wilson Moraes, e eles vão explicar um pouquinho pra gente a respeito da proposta dessa exposição. Maria, então me explica um pouquinho, a gente tá observando um pouquinho aqui das tuas obras. Queria que você me explicasse então o que são essas obras em NFTs. Bom dia! Bom dia, bom dia Marília! Então, essa é a primeira exposição de artistas nordestinos em NFTs, a segunda do Brasil, e a primeira mundialmente que traz as obras físicas juntamente com os NFTs. Os NFTs nada mais são do que tokens não fungíveis, e esses NFTs ocorrem dentro de uma plataforma chamada Blockchain. Então você tem a oportunidade de comprar a obra digital através dessa plataforma. Então ela pode ser vendida mais de uma vez. Essa é a grande oportunidade que essa tecnologia favorece de você poder atingir o mundo todo. Então nós estamos aqui com 16 artistas, todos nordestinos, expondo as suas artes. Todas as artes estão em NFTs e estão dentro de uma plataforma chamada Opsia, onde você pode comprar e adquirir qualquer uma delas, né? Aqui tem um pouco do meu trabalho, como eu falei pra vocês. Essa daqui também traz a sustentabilidade. 70% dessa obra é sustentável. Tem, reutilizei fitos de café, borra de café, café solúvel. E também eu quis remeter um pouco às rochas lá de coqueirinho. Então trouxe uma característica também aqui do Nordeste. Maravilha, Maria. Belíssimas as suas peças. Eu quero saber um pouquinho de Ilson também, que Ilson, além de ser curador aqui do Celeiro, ele também é um dos artistas, um dos 16 artistas, que vai estar falando um pouquinho também a respeito da proposta que ele está trazendo pra essa exposição. Ilson, Kleber vai mostrar um pouquinho das obras dele que eu te converso. Me explica um pouquinho, assim, o que você está trazendo pra essa exposição. Bom dia. Bom dia. Bom, esses 16 artistas, a proposta é trazer um pouco do Nordeste pra dentro do Celeiro, né? E mostrar a capacidade de cada um nessas obras, né? E também proporcionar ao público essa nova ideia dos NFTs, né? Então é uma proposta inovadora que traz pra dentro do Celeiro essa possibilidade dessas pessoas adquirirem a peça de uma forma diferente, né? Maravilha. Ô, Ilson, a gente está diante aqui de duas peças belíssimas, que são de obras suas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Ótimo. Esses dois trabalhos foram de uma exposição chamada sobre preconceito. Então são dois trabalhos que colocam a questão do preconceito em relação à questão do negro, né? Então o nome das obras é Vamos Brincar de Barquinho e a outra é Vamos Brincar de Baleado. Baleado é uma brincadeira aqui da Paraíba, né? Onde as crianças tiram a bola um no outro, né? E então, na verdade, trabalham com essa ideia do baleado, só que do sentido oposto, né? Quem morre nesse baleado, né? Então nós temos ali a favela, né? E um X em vermelho, que significa a morte dessas crianças negras, né? Desses adolescentes negros, que essa é a maioria, né? Que são exterminados, digamos assim. E no olho dessa figura está a cidade, né? Então a questão do que está longe do alcance dessas pessoas. E aqui tem a criança também, uma menina que não está com uma cara muito feliz, né? Vamos Brincar de Barquinho, é o segundo título, né? E esse Vamos Brincar de Barquinho traz essa ideia, né? Da história, né? Dos escravizados que vinham nas caravelas. E aí como são crianças, temas de crianças, eu usei um desenho meio como se fosse um desenho infantil das caravelas. E ali está o meu dedo, né? O polegar, a minha digital, indicando a carinha dos negros que vinham, né? Perfeito. E elas estão nessa... Não é brincadeira. Quando a gente fala, quando a gente provoca o outro, dizendo que é brincadeira, não é, na verdade. Muito interessante. Vale a pena, viu, pessoal? Vim conhecer agora. Para quem está assistindo a gente, ficou interessado e vir saber um pouquinho mais da história dessas obras, apreciar de que horário a qual horário, quais dias da semana as pessoas podem estar aqui. Das oito às dezessete horas, de segunda a sexta, todos os dias. Aqui no celeiro, que fica localizado aqui no Altiplano, é isso? No Altiplano Cabo Branco, exatamente. Eu agradeço demais a vocês pela participação, viu? Peças belíssimas, sucesso. E é isso, vocês estão acompanhando aí nas imagens de Kleber, a gente vai finalizando a nossa participação aqui diretamente do Celeiro Altiplano, porque tem muitas outras obras para você que está nos assistindo nesse momento, vir apreciar, vir conhecer. São dezesseis artistas que estão participando dessa exposição e é uma excelente opção para você vir com a sua família, conhecer um pouquinho mais, se enriquecer com essa cultura e com essa arte. Volto com você, Marília. Obrigada, Gabi! Isso aí, gente. Muita coisa linda, né? Parabéns aí, nossos artistas. Mas olha só, meu povo, venham para cá, cheguem juntinho. Para você que está aí do outro ladinho, que é apaixonado por decoração, não, minha gente, tem...